Fala nação Celeste, bora que bora pra mais um vídeo aqui no nosso canal Cruzeiro Nostalgia e dessa vez nação, bora repercutir a entrevista de agora a pouco, acabou de terminar, acabou de ser postada né, do Pedro Martins, diretor do Cruzeiro, diretor de futebol, direto da Toca da Raposa. E ele abordou vários assuntos importantíssimos, transferência, informação exclusiva, contratações, tem informação também aqui de agora a pouco que surgiu de gringo que recebeu proposta do Cruzeiro, vai falar sobre dispensa, enfim, vários assuntos importantes abordados pelo Pedro Martins, bora acompanhar a capa de mais um vídeo aqui a vocês. Tá aí nação, esses são, né, essa na verdade é a capa né, diretor da Raposa abre o jogo na Toca, bora falar sobre essas figuras né, você tá vendo aí o gringo que recebeu proposta, era interesse, agora já tem proposta na mesa, tem uma rascaeta aí também na capa, tem tudo a ver né, com o transfer ban, bora acompanhar os principais pontos ditos pelo Pedro Martins nessa entrevista. Só peço antes, seu like, posso contar com a sua ajuda? Deixa o joinha por favor nesse vídeo, contribui demais com o engajamento dos nossos conteúdos e comentem, bora deixar a sua opinião porque é o mais importante aqui neste vídeo, tá bom? Vamos lá, vou trazer, digamos, dois trechos diferentes, tá, um primeiro onde ele fala ali sobre contratações, outros assuntos e depois já já vou trazer a parte exclusiva do transfer ban, então, primeiramente bora acompanhar esse trecho onde ele fala justamente sobre a questão envolvendo na ação, né, movimentações, dispensa, contratação, bora ouvir o Pedro. Pedro, Sulimar Silva da Rádio Inconfidência, da Rede Minas de Televisão, o Cruzeiro fechou o ciclo de contratações, vai trazer mais algum jogador pro ataque, jogador de beirada, na Argentina tem se especulado que o Cruzeiro tá indo ao mercado, lá na Argentina pra trazer jogador? Eu acho que o mais importante é a gente vai falar dos atletas que estão aqui, do trabalho que tá sendo feito dentro da Toca 2, estamos muito animados com o trabalho do Pesolano, toda a comissão técnica, o retorno que os atletas têm dado a esse novo estímulo, não tenho dúvida que hoje o elenco já é muito competitivo e quando a gente fala de contratação, de possibilidades de trazer novas pessoas pra dentro do clube, a gente já tem um perfil traçado, né, e o perfil é justamente a pessoa que acredita no projeto e que entende que o Cruzeiro tá acima de todos, né, isso é o fundamental pra que a gente consiga fazer com que a instituição esteja protegida ao longo dos anos e que o projeto se torne sustentável. Então, a nossa ideia, quando se fala de contratação ou de novas vindas, é respeitar muito o perfil de pessoa que o Cruzeiro quer contar a partir de agora. Boa tarde, Pedro, Adoaldo Leal, Rede 98 FM. Pedro, várias situações já foram resolvidas, mas algumas ainda a gente segue sem saber o que de fato vai acontecer aí com jogadores, por exemplo, como o próprio atacante Ayrton e o meia Fernando Neto. Você poderia falar a respeito dessas duas situações? Obrigado. Eu acho que existem dois processos que estão bem claros aqui, né, existem os atletas que estão vinculados à associação e que não terão sucesso. E os seus contratos repassados pra SAF. Esses casos estão todos sendo renegociados pela equipe jurídica do Cruzeiro, todos estão sendo conversados aí com seus agentes, advogados, pra que ocorra uma solução que seja a melhor pra todos. O que a gente consegue falar é do que tá sendo transformado e repassado aqui pra SAF. Esses são os jogadores que hoje já estão no elenco e que a gente já tá trabalhando, pensando no planejamento de 2022. José Pereira, do Jornal Tempo, da Rádio Super. Eu gostaria de perguntar duas coisas. Muito se falou sobre a contratação do goleiro Rafael Cabral, que ele estaria fora do teto, receberia um valor a mais. Qual que é a situação dessa contratação dele, se tá tudo correto dentro do limite que o Cruzeiro planejou pra essa folha salarial, das luvas também dele em relação a isso. E a questão do Ausk, que foi comentado aí o argentino, se ele realmente interessa o Cruzeiro, como disse aí também o próprio agente do jogador. Muito obrigado. Olha Josias, a grande diretriz que tá sendo repassada pela gestão da SAF é a responsabilidade financeira. Então o clube vai sempre respeitar os tetos estabelecidos, o planejamento que foi adotado. A gente acredita que dá pra fazer equipe competitiva dentro de um parâmetro financeiro. E aí o clube não vai fazer loucura, não vai tomar decisão com base na emoção. E sim, e sempre com base na técnica e nos parâmetros estabelecidos pela própria empresa. Agora, falar de especulação, de possibilidades de novas contratações, a gente acredita que nem é prudente, porque cada dia surge um novo nome. Eu acredito que a gente tem que falar do trabalho que tá sendo feito e de quem já tá aqui na toca trabalhando, se dedicando e já pensando nas primeiras disputas aí do Campeonato Mineiro. Bom, nação, agora bora trazer o segundo ponto dessa entrevista que eu quero destacar. uma entrevista de 18, 20 minutos e eu dei uma filtrada naquilo que é novidade, daquilo que nós não sabíamos. Teve muita coisa ali, digamos, intelectual, termos técnicos, sobre o que o Pedro vai fazer, da nova gestão, enfim. Isso não importa muito nesse momento, pelo menos na minha visão. Então, por isso que eu filtrei aqui pra vocês os principais tópicos. E agora bora ouvir talvez o principal, porque sem um transferbão o Cruzeiro não anda, concorda comigo? Então, o Pedro trazendo novidades sobre pagamento do transferbão. Trouxe um vídeo mais cedo sobre isso, bora ouvir o Pedro Martins. Boa tarde, Stefano do Portal do Zumbibre. Pedro, como é que tá a situação do transferbão? Eu acho que essa é a grande dúvida do torcedor em relação a essa temporada, né? O Campeonato Mineiro aí prestes a começar, os reforços chegaram, já estão treinando, mas ainda não estão inscritos por conta da dívida. Como é que tá essa situação do transferbão? Vocês já têm uma noção de quanto foi esse pago? De quanto tempo leva depois do pagamento pra ser liberado? Obrigado. Existe uma equipe extremamente competente, né? Um grupo de advogados que tá trabalhando na estruturação da dívida da associação. Vocês sabem bem que é uma dívida grande. E com base nisso, a gente vem fazendo a gestão de fluxo de caixa. E isso demanda muita análise, muito estudo, escolha de prioridades, pensando num planejamento futuro do clube. O transferbão é uma prioridade, não tem como não ser. Eu confio muito na equipe que tá fazendo esse trabalho. Eu não tenho dúvida que essa solução será dada nos próximos dias ou horas. e que o Cruzeiro vai encontrar a melhor saída pra que todos os atletas aí estejam inscritos e aptos pra disputa do Campeonato Mineiro. Tá aí, Nasson! Tá aí a informação, né? Nas próximas horas, nos próximos dias, teremos esse pagamento. Se Deus quiser, contra o RT, na estreia do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro vai ter força máxima, todo mundo vai tá no BID. Se Deus quiser. Pra complementar esse vídeo de notícias, se você chegou até aqui, você vai agora acompanhar a minha informação que acabou de sair. Quero só ver se você chegou até aqui pra ver essa informação replicada pelo Samuel Venâncio, de um jornalista argentino. Tá aqui, Nasson! Twitter do Samuel. Temos aí, ó, o tweet do Germán Garcia Grova sobre a proposta que o Cruzeiro fez para o Carlos Ausk. Olha aí! Informação do grande Ger Garcia Grova. Cruzeiro quer Carlos Ausk por empréstimo. A proposta tá lá e é por empréstimo. E aí, com obrigação no contrato de compra, se subir. O River, no caso, quer que a venda seja feita de forma imediata. Fato é que a proposta foi feita, o interesse já existia e eu já havia noticiado aqui pra vocês. Agora tá aí a proposta na mesa. E aí, se der negócio, o Cruzeiro subindo pra Série A o ano que vem, compraria obrigatoriamente o Carlos Ausk. Caso contrário, imagino que essa obrigatoriedade não existiria, né? E aí, cara, o Cruzeiro teria que pagar 1,5 milhões de dólares pra comprá-lo em definitivo. Bora ver. O River quer uma coisa, mas tem que entender que, poxa, é algo interessante, na minha opinião, pras três vertentes, o jogador, já passando dos 30 anos, vai ter uma possibilidade de vir pra um grande do continente, mesmo numa Série B, pra ser titular e ajudar o Cruzeiro a voltar pra Série A. Vai ser bom pro Cruzeiro, que vai receber um baita jogador, na minha modesta opinião. Acompanhar um pouquinho dos jogos do Tajeres na última temporada. E o River também vai ganhar uma grana pra um jogador que parece que não vai ter muita utilidade no atual elenco. Até se reapresentou, treinou, enfim. Mas parece que seria mais como alguém para ser opção. Então vamos ver se vai dar negócio, mas a proposta tá na mesa. Comenta se você acha que vai dar bom pro Cruzeiro. E se chegou até aqui, likezão nesse vídeo. A partir daqui só posso te desejar uma ótima continuação de dia. De semana até a próxima, nação. Eu fui e tchau!